Eu cerquei, nós cercamos o Moraes durante seis meses, nós cercamos, ele tentava pedir a progressão, ele ia por aqui, eu combati aqui, aí ele ia por outro caminho. Aí o último, a última opção dele foi essa, só pagar a multa, está lá escrito na decisão dele, que eu vou analisar a progressão. O analisar é o seguinte, cumprir os requisitos da lei, então vai para a progressão. Não tem o que fazer, ele não tem o que inventar, inclusive as multas que ele queria. Como o senhor está fazendo, o senhor está colocando o Alexandre de Moraes num córner, aonde que ele terá, ele terá de soltar o Daniel Silveira. Não vai ser que ele, ele vai ficar numa situação que ele não terá uma outra opção se não soltá-lo, porque tudo, as coisas erradas que ele tenta foram esgotadas. Então ele vai chegar um ponto que ele vai dizer, cara, não tem mais como segurar essa pessoa sequestrada aqui, eu vou ter que soltá-lo. Eu acho que ele vai acabar soltando e a gente vai ser muito feliz. Posso só completar para você aí, que isso foi essa, usar como subterfúgio para poder manter o Daniel preso em perpétua, que é a prisão perpétua, porque hoje o Daniel está 89 dias além do prazo, que ele já deveria estar no semiaberto, 89. Inclusive hoje eu vou juntar uma petição informando que hoje é 89 dia além do prazo, amanhã 90, segunda, 91 e por aí vai. Então ele não tem saída, nós cercamos de todas as formas, ele não tem para onde correr, ele não tem. Ele só pode dizer agora, não, eu não quero e não vou. Ele tem que dizer isso na decisão. Mas por quê? Porque eu não quero. Só isso agora. O resto, dentro da lei, ele tem que cumprir. Eu vou denunciar novamente o senhor Moraes na PGR, vou denunciar novamente a CIDH, vou denunciar no Tribunal Pernão Internacional. Ah, mas não vai adiantar. Adianta sim, estou registrando. Estou registrando. É verdade que a polícia chegou a apontar armas para a esposa do Daniel e para a filhinha? Quatro vezes. Para a última vez, que foi no dia que ele foi preso, a filhinha dele, a Tabata, estava no meio, a doutora Paola na ponta e o Daniel na outra. E aí eles acordaram às seis e alguma coisa da manhã com fuzil, fuzis apontados para eles. E aí, uma das razões da filha menor, da filha mais nova do Daniel, está com problemas de ansiedade psicológicos e com medo. Crise de pânico com isso. A Polícia Federal foi quatro vezes a Daniel. Inclusive, quando eu estive lá em maio, eu gravei um vídeo, que deve sair nos próximos dias, que eu estava explicando aquela história lá do Daniel ter... Que o Policial Federal disse que quando o Daniel viu a Polícia Federal, vocês se lembram disso, ele tentou pular o muro? Pense numa mentira, descarada. Pense. Pense que o Daniel ia ser o Homem-Aranha, de muleta, com o joelho lascado. Pense num crime de falsidade ideológica cometido e denunciação caluniosa cometido pelo... Porque ele acusou o Daniel de fuga. Isso é lamentável. Isso daí foi subterfúgio para o Moraes manter a prisão dele. É mentira. Descarada. Vocês vão ver no vídeo que eu tenho 1,76m. Eu precisava de ser duas, três vezes o Homem-Aranha para poder subir. Aí é o seguinte. Ele pulou. Lá é uma ribanceira. Eu, quando eu estive lá, eu fiquei com medo de cair e sair rolando lá. Porque se eu caísse, eu perdi a vida. De tão alto que é. E aí, o Policial Federal disse que quando o Daniel viu, deu de cara com a Polícia Federal, ele tentou fugir pulando o muro. Vocês vão ver que mentira. Mas descarada. Mentira. Eu tenho a gravação do circuito interno de TV, desde a chegada da Polícia Federal até a saída. Você acha que se o Daniel Silveira tivesse tentado pular o muro, não teria uma movimentação de policiais federais? Não teriam prendido, jogado dentro do camurão? Mentira. Eles acusaram. Eles forjaram. A Polícia Federal forjou uma suposta fuga para poder usar, para poder prejudicar o Daniel. Pode pesquisar aí. Que o Daniel tenta fugir. Aí eu sempre estou brincando, né? No vídeo eu vou brincar. Ah, o Daniel pulou. Aí desceu para a rua. Quando viu a Polícia Federal, subiu. Aí eu fui tentar subir. E lá vocês vão ver que ficou hilário. Então, é o desculou. Ele pulou e desculou. Sendo que, pelo circuito interno, claramente a gente vai ver, e vocês vão ver, que ele só entrou mancando dentro da viatura, ao finalzinho do vídeo, saindo de dentro da sua casa. Mentira. Eu vou tomar providências. Já pedi providência em 2021. Moraes ignorou completamente esse crime que foi denunciado. Mas agora ele vai vir à tona. E esse vídeo a gente pode ver aonde? O senhor tem esse vídeo? O senhor vai fazer assim? Não, ele está sendo feito ainda. É porque está editando. É nos informe quando tiver pronto. Para abrir duas partes. E aí eu vou disponibilizar nas redes. Isso. Vai ser público. Obrigado, Mário, Fábio. Prazer em conhecê-los. Os seus telespectadores do YouTube e todos que estão acompanhando. Prazer em estar aí. Vamos tentar explicar o inexplicável. É isso aí, doutor. As matérias que saem dizem, né? Deixa eu colocar a primeira matéria aqui no ar. Pra gente só tirar um contexto, né? Que é esta daqui, do Metrópole. Guilherme Amado diz assim, ó. A Daniel Silveira paga a multa à justiça e volta a pedir regime semiaberto. A multa foi paga com dinheiro doado por apoiadores de Daniel Silveira. Advogado pede progressão de pena novamente após pagamento de multa. Doutor Paulo Faria. Esta multa foi paga após o Alexandre de Moraes ter negado, né? O pedido para progressão de pena de Daniel Silveira. Algumas pessoas acham que isso seria para a liberdade de Daniel Silveira. Uma tentativa de liberar aí o seu cliente. Porém, nós sabemos que não há, neste caso aqui, pagamento no caso de multa. Não liberaria o Daniel Silveira. Se vocês estão contando com a boa vontade do ditador, daquele ovo que tudo vê? Mário, a progressão de regime não depende da vontade do juiz, do promotor, de quem quer que seja. Está na lei. É uma imposição legal. Para quem quiser é só pesquisar a LEP, que é a Lei de Exedições Penais, a Lei 7.210 de 84, que diz claramente lá no artigo 112, os requisitos objetivos, que correspondem ao tempo que a pessoa tem que cumprir para ter aquele direito, e os subjetivos, que é o bom comportamento, a conduta do apenado dentro do complexo. Então, ele tem esses dois, que ele tem classificação no TFD, que é um documento que a Secretaria Penitenciária lá do Rio Aceap, ela emite, que aí ela diz, bom comportamento, ele faz leituras, ele trabalha. Então, assim, o comportamento dele é exemplar, 100%, tudo ótimo. Então, quando o apenado cumpre esses dois requisitos, juntos, o juiz, ele não tem que falar, não, não quero. Não, ele tem que falar, determino a progressão de regime. Acontece isso com assassino, acontece isso com bandido, com estuprador, acontece isso com todo tipo de vagabundo que está preso. O Daniel não é, não tem essa estipe. O Daniel é honesto, é uma pessoa que teve a sua prisão decretada por palavras. Isso não existe, não existe esse crime no nosso ordenamento jurídico. As palavras, quando ofendem, temos a calúnia, a difamação e a injúria, que não dá prisão em regime fechado, nem somando as penas, todas. O máximo que dá o semiaberto. E quando o Daniel, já pela quarta vez, agora é a quarta vez que ele cumpriu todos os requisitos, primeiro era 16% morais, falou, não, não quero 16%, eu quero 25%. Por que que ele mudou de 16% para 25%, para você entender de forma bem objetiva. Quando é 16% é quando a pessoa vítima daquele crime não sofreu violência ou grave ameaça. Pessoa, pessoa física. Agora eu te pergunto, qual a pessoa física que sofreu violência ou grave ameaça, no caso do vídeo? O Estado, ele transformou o Estado em pessoa. E por isso ele disse, por causa disso eu quero 25%. E aí, cumpriu os 25%. Estou pedindo a progressão desde maio, aliás, desde agosto do ano passado. Em maio eu intensifiquei em razão do cumprimento dos 25% que dá direito, que está lá no artigo 112, inciso 3 da LEP. E aí, ele me vem junto com o PGR, num bate-bola criminoso, esdrúxulo, misturar. Ah, porque eu não vou dar a progressão. Ah, o PGR, ah, eu sou contra a progressão porque o Daniel descumpriu a medida cautelar. Ele não usou tornozeleira. Ele isso, ele aquilo. Ah, ele não pagou a multa, que foi aquela multa perdoada lá na graça presidencial em 2022. E depois fizeram a desgraça. Deram a graça, depois a desgraça. E aí, essa multa, ela é de 35 dias multa, corresponde a 175 salários mínimos. Hoje, 247 mil e 100. Acontece que a jurisprudência do STF e do STJ e dos tribunais é muito clara. Por quê? O Moraes, ele estrangulou financeiramente o Daniel Silveira, bloqueou conta, CPF, bloqueou bens, tudo. Como ele prometeu. Nada, absolutamente nada. E aí, violou a Constituição quando ele transpôs essa pena à figura da esposa. Porque a Constituição diz que a pena não pode passar da figura do condenado. Aí passou por osmose. A gente fala osmose, né? Pra quem estudou biologia. Passou por osmose pra esposa. Aí bloqueou a conta da esposa. Aí eles ficaram a míngua financeira. O Daniel não pode, não consegue ajudar a filha, as filhas. Agora a gente conseguiu porque eu iniciei a campanha no dia 10 de julho. E aí que vem o pulo do gato, né? Porque eu pedi lá em maio que a pena de multa fosse extinta. Porque o Daniel é hipossuficiente, ele não tem renda. Se o Estado impõe uma pessoa que não tem renda a pagar uma multa, ele tá decretando a prisão perpétua dele e a prisão por dívida, que não existe no Brasil prisão por dívida, exceto por pensão alimentícia. Mas o Daniel não tem como pagar a multa. Ele, pessoa. E aí, eu pedi, senhor relator, que eu não chamo ele de excelência, senhor relator, por obséquio, de acordo com a EP 12.8, aí do Supremo Tribunal, a DI 7032, diz que se a pessoa não tiver condição, a pena é extinta. Basta comprovar a condição de hipossuficiente. Aí eu falei pra ele, ó, a condição do Daniel de hipossuficiente é muito clara. Você bloqueou tudo, confiscou tudo, sequestrou tudo, inclusive ele próprio. E aí você quer que ele pague 247 mil de multa? Praticamente. Extingo. Extingue a multa. Aí extinga a multa. Aí, em segunda opção, se você pegou aí 600 e tantos mil de todas as economias dele, da vida dele, desconta. Desconta daí. Mas ele não quis. Ele falou, não, tem que pagar. Aí, em maio, eu já previa, eu conhecendo esse sujeito como eu conheço, eu já previa que ele ia fazer isso, condicionar o pagamento da multa, análise e progressão de regime. Isso é ilegal. Não existe isso na lei. Só existe na cabeça desse ser. Só na cabeça dele. Porque a lei de execuções penais, ela não condiciona pagamento de multa à progressão de regime. A progressão de regime é o seguinte. Chegou, atingiu aquilo ali, você já tem o direito assegurado. O juiz não tem que dar opinião se ele concorda, se ele discorda. Ele tem que cumprir a lei. E aí, quando ele... Primeiro, ele descumpre quando ele não cumpre a lei. Segundo, ele inventa na cabeça dele que é condicionante para ter a progressão. Isso não existe. Para deixar bem claro que isso não existe ter. Se alguém provar que existe, eu quebro meu cartão da UAB e vou vender coco na praia. Então, não existe. E aí, eu sabendo disso, prevendo que ainda em julho, por causa da pressão que eu fiz em cima lá, o peticionamento todo dia, a mídia soltando, falando da ilegalidade, e ele teve que dar a decisão. Ah, condiciona o pagamento, tá bom. No dia seguinte, eu fui lá e paguei. Por quê? Porque eu já tinha iniciado uma campanha lá atrás, para ajudar o Daniel, porque eles estão passando uma situação complicada. E aí, lá atrás, eu já previa isso. Então, a gente conseguiu juntar. Estava. Desde o dia 18, já tínhamos o valor para pagar. E aí, só aguardando a decisão lá do sujeito. E aí, quando ele deu a decisão, eu fui, porque a campanha foi feita no meu CPF, na minha conta, porque a Paola não tem, o Daniel não tem, e sobrou para mim. E eu fiz, com muito prazer. Já foram enviadas ajudas para toda a família, e ainda tem um restinho ainda que dá para um pouco de subsistência aí, até que ele saia e consiga trabalhar para poder dar o sustento próprio, para ele sustentar. Então, esse pulo do gato aconteceu aí no dia 24, dia 25, que eu fiz o pagamento e já pedi imediatamente. Agora, meu amigo, eu disse assim na petição. Meu caro relator, já cumpriu todos os seus desejos. Agora, cumpra a lei. Só isso. Não tem mais o que inventar. Ah, mas ele descumpriu a medida lá, mas não faz parte da condenação, amigo. E é engraçado que o PGR, ele insinuou que não daria progressão de regime porque o Daniel descumpriu a medida cautelar, porque ele tinha que pagar a multa de 4 milhões, 5 milhões, para poder ter a progressão. Aí eu peguei e bati mesmo. E aí o PGR veio numa petição depois falando assim, ah, seu relator, tem que mandar essa petição aí para o AB, para poder tomar providências contra esse advogado aí, que ele foi muito bruto. Porque eu não fui bruto, eu só disse que eles não entendem nada de lei, porcaria nenhuma de lei, de nada. Falou a verdade. Eles deviam estudar, eles deviam saber a diferença de sanção, condenatória, de multa por descumprimento e medida cautelar. Aí eles estavam misturando tudo para poder indeferir a progressão. E eu não aguentei. Eu falei, pelo amor de Deus, vão estudar o direito. Ou não é o mesmo que eu estudei? Aí eu desenhei, expliquei o desenho, desenhei a explicação, como diz o Rolavo de Carvalho, e aí saiu essa decisão infame, que eu vou recorrer, e paguei a multa. E agora, graças aos patriotas, a todas as pessoas que colaboraram, de um centavo a mil, dois mil, são incontáveis. Mas a grande maioria foi R$ 5,00, R$ 2,00, R$ 3,00, mas foram milhares de pessoas. Isso é importante porque mostra que o Daniel tem carisma e as pessoas estão absolutamente incomodadas com isso e por isso que ajudaram. Então, não fui eu. Eu doei também, eu doei R$ 50,00. Mas foram milhares de brasileiros que doaram para poder ver o Daniel livre. É isso que eu tenho em mente e é isso que a gente vai conseguir. Não tenho dúvida disso.